Homem Mata 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 O carro do amor O carro do amor Mas olha o carro do amor A land rover do amor O carro do amor O carro do amor Olha que isso é homem mata Ele vai tocar no paredão Vai, vai, vai dançar pro papai Acertei de novo aí menino Vai, vai Olha o carro do amor na minha Traga seu coração, traga seu coração Que o Homem Mata tá passando O carro do amor Homem Mata Pra quem tá solteiro mas não tá sozinho Olha o sucesso Solteiro sim Sozinho nunca Solteiro sim Sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Solteiro sim Sozinho nunca Solteiro sim Solteiro sim Sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor machuca E pra toca Que o amor machuca Se não nunca Se não é bom Eu vou cair na bagaceira Eu vou cair na bagaceira Já tô liberado e pronto pra fazer besteira Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca É melhor tá só do que tava acompanhado, hein? Pra quem tá sobrando e satisfeito bem Vai, vai, balança pro papai Hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira, sexta, sábado e domingo É só bebedeira, eu vou cair na bagaceira Eira, 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 eu vou cair na bagaceira Eira, 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 eu vou cair na bagaceira Eira, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberado e pronto pra fazer besteira Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Solteiro sim, mas sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Mais um sucesso, Homemata e DJ Ives Vai, vai Olha o swing, olha o balanço Maior swing por metro quadrado do Brasil Bólico Slovak Que história que eu gosto Médica Rodondo, universo acessórios Prime Joias Vem cá, pai, vem cá Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Homemata Olha o sucesso do... Eu falei sucesso MC Maneirinho Segura aí Comentou com as amigas que o Homem é bom demais Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Depois que pega a primeira, as novinha vem atrás Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Joga pra cima e diz assim comigo, vai O erro me mata O erro me mata, vai Bora Cleus, universo acessórios Olha o swing, olha o sucesso assim comigo, vem Comentou com as amigas que o Homem é bom demais Comentou com as amigas, Homem mata é bom demais É bom demais, é bom demais Depois que pega a primeira, as novinha vem atrás E elas gritam Ai, ui Elas gritam Ui, ai Quando ela me vê na rua, a liserim já vem atrás Elas gritam Ai, ui Elas gritam Ui, ai Quando ela me vê na rua, o Homem já vem atrás Comentou com as amigas que o Homem é bom demais Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Depois que pega a primeira, as novinha vem atrás Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Comentou com as amigas, Homem mata é bom demais Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Depois que pega a primeira, as novinha vem atrás Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Isso é Homem mata, pra tocar não pare Ui, ui, Homem mata Ui, Homem mata Depois que pega a primeira, as novinha vem atrás E elas gritam Ai, ui Elas gritam Ui, ai Quando ela me vê na rua, o Homem já vem atrás Elas gritam Ai, ui Elas gritam Ui, ai Quando ela me vê na rua, o Homem já vem atrás Comentou com as amigas, Homem mata é bom demais Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Depois que pega a primeira, as novinha vem atrás Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Comentou com as amigas, que o Homem é bom demais Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Depois que pega a primeira, as novinha vem atrás Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Joga a mão pra cima e diz assim comigo Ui, Homem mata Ui, Homem mata Vai, vai Quando eu batalho, o Angrificia Chefe é chefe Um real swing por metro quadrado do Brasil Alô, Luane, Luísa, Agrificia Beijo do Homem, hein Bora, Patrick Mora Bora, Neto Oliveira Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Olha a música do São João aí, gente É melhor mexer com o fígado Com o coração mudar certo Escuta o que eu te diga assim Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Meus amigos na balada Eu tomando sorvete Eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo Não deu certo, não É melhor mexer com o fígado Do que com o coração Assim, com meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Que eu tô soltando Vambora, meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Vambora, bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos Voltei Eu tava ficando Eu tô solteiro de novo Meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Vambora, bebê Que eu tô solteiro de novo Sucesso Homem, mata DJ Ives Eu falei sucesso É o sucesso São João 2016 Aí, menino Sucesso Homem, mata Assim, com meus Eu comecei a namorar Pra quê? Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Olha aqui, vê se eu te contar Eu não sei nem minha DJ Luiz da balada Eu tomando sorvete Eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo Tudo não deu certo, não Bota no YouTube Clipe Homem, mata Eu tô solteiro de novo Assim, comigo Vem Meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Vambora, bebê Que eu tô solteiro de novo Eu tava ficando doido Vambora, bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos Voltei Eu tava ficando Que eu tô solteiro Oh, swing Eu tava ficando doido Vambora, bebê Que eu tô solteiro de novo Vambora, bebê Que eu tô solteiro de novo Eu tô solteiro, hein Os dois eu gosto Hoje peço acessórios Vem, 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 vem Olha o mano, zumbai Paralelo Felipe Alegria e Produções Daíra do Amor Um, dois, três, vai Homem, homem, homem mata É pra tocar no paredão Se é homem mata Avisa que eu cheguei E vou ligar meu paredão Gostosa vem pra cá A lacheca no chão Que quando o sapão tocar Ninguém fica parado Ele metralha na caixa A mulherada vai embaixo Ele metralha na caixa A mulherada vai embaixo Vai, 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 vai Descendo vai Embaixo, embaixo, embaixo A mulherada vai embaixo A mulherada vai embaixo Ele metralha na caixa A mulherada vai embaixo Embaixo, 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 a mulherada Vai embaixo, 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 a mulherada Ele metralando, a caixa, a mulherada Vai embaixo, vai, vai Descendo, rebolando, balançando Papai, isso é ruim, mata Sucesso, DJ Kibbs Há, 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 há Há, 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 hum, mata Avisa que eu cheguei E vou ligar meu paredão gostosa Vem pra cá, rala, checa no chão E quando o sapão toca Ninguém fica parado Ele metralhando, a caixa, a mulherada Vai embaixo, ele metralhando, a caixa, a mulherada Vai embaixo, vai descendo Embaixo, 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 a mulherada Vai embaixo, 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 a mulherada Vai embaixo, 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 a mulherada Ele metralhando, a caixa, a mulherada Vai embaixo, embaixo, vai Descendo, vai embaixo, 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 a mulherada Vai embaixo, embaixo, a mulherada Vai, 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 vai Bora Luan, que beneficia De Montenegro, quem manda é o homem Quem manda é o homem, que beneficia Bora Rafael, ele sinto corredor, ele segura Mônica eslova, pode cair eslova Deixa tudo, é que eu gosto, vai Medical odonto Estilos causados O povo é preocupado Com o que eu faço da minha vida Se eu tô gastando meu dinheiro Com mulheres e bebida Sou de maior, eu faço o que eu quiser A vida é minha, larga do meu pé Eu não devo satisfação E até onde eu me lembro, eu não pedi opinião Bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero Estilo vida louca, preocupação é zero Bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero Estilo vida louca, preocupação é zero Levo a vida como eu quero Essa daqui é o hino da fama dos maiores Eu não devo satisfação E até onde eu me lembro, eu não pedi opinião Bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero Estilo vida louca, preocupação é zero Levo a vida como eu quero Vai, vai, vai Alô Patrick Moral, bora Neto Oliveira Clube Music, Clube Music, Clube Music Bora JG Sou De São Paulo estourado Faredão magnata Que investiga shows, garagem dos paredões Sítio do Gilson, paraúdo, som, semês Emerson divulgações Novinha, avisa que eu cheguei E eu trouxe até meu paredão Espalhando o grupo Que hoje vai rolar Vai, vai Olha a guitarrinha da maldade, bebê Homem mata O prato das meninas Que não querem saber de nada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada É bola gostosa e faz cara de safada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada É bola gostosa e faz cara de safada Isso é home mata É pra tocar no paredão Vai Universo acessórios por aqui, eu sou Bola e que eles nobam, mistura Mistura que eu gosto O prato das meninas Que não querem saber de nada O homem de shortinho A outra vem de menina e saia Mas ela joga o cabelo Um pisco e me manda um beijo É bola de um jeito, que menina safada Agora o homem mata, manda toda mulherada Olha que agora o homem Manda pra toda mulherada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada É bola gostosa e faz cara de safada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada É bola gostosa e faz cara de safada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Mas ela joga o cabelo, pisca e me manda um beijo É bola de um jeito de menina safada Agora o homem mata, manda toda mulherada Olha que agora o homem manda pra toda mulherada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada É bola gostosa e faz cara de safada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada É bola gostosa e faz cara de safada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada É bola gostosa e faz cara de safada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada É bola gostosa e faz cara de safada Isso é homem mata Bora Patrick Moral de São Paulo Olha o sucesso Pra quem já pegou, quer pegar ou tá pegando a irmã do amigo Canta pra ela assim Amigo, vou te falar, mas sei que tu não vai gostar E foi mais forte do que eu, não deu pra me controlar O assunto é paixão, não fica com raiva não Mas a partir de agora prepara teu coração Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Agora eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Olha o sucesso, olha o sucesso A tua irmã me pegou e eu fiquei apaixonado Olha o som e olha o balanço Isso é homem, mata, vai, é pra tocar no vale No vale, top, top, top e mata Meu amigo my feet, top, top e mata Ainda eu vou te falar, mas sei que tu não vai gostar E foi mais forte do que eu, não deu pra me controlar O assunto é paixão, não fica com raiva não A partir de agora preparar teu coração Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou e eu tô a bala o júlio Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Pra de joias, vem cá, vai, vem cá, eu uso o P.K. Bora aqui, aqui! Vixe nos calçados Medical, quando eu tô firme eu sou por amorzinho Vai, vai, balança pro papai, vai, vai, vai Bora aqui, isso é louco, eu vixe, tudo que eu gosto Mentir pra mim Rombinho mata Pra quem tá bebendo, pra quem tá apaixonado, pra quem tá roendo Vem assim comigo, vem Dá pra ver que já não sente mais nada E que meu toque em ti já não tem mais graça Eu sei que dizem que a verdade liberta Mas se é verdade que já não me ama Então por que tá presa na mentira? Será que dá pra fazer Respiração, botar a boca nesse amor E trazê-lo à vida E trazê-lo à vida Será que dá pra esquecer Honestidade nessa hora Eu peço que tu me dás Eu peço que Por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos teus sonhos E por favor, mente pra mim Que nunca vai me abandonar E por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito E por favor, mente pra mim Que quando diz que não me ama Estais a brincar Mente pra mim É do que eu gosto Isso é louco e mata Suamusica.com.br Assim comigo, vamos cantar Dá pra ver que já não sente mais nada E que meu toque em ti já não tem mais graça Eu sei que dizem que a verdade liberta Mas se é verdade que já não me ama Então por que tá presa na mentira? Será que dá pra fazer Respiração boca a boca nesse amor E trazê-lo à vida E trazê-lo à vida Será que dá pra esquecer Honestidade nessa hora Eu peço que tu me dás Eu peço que Por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos teus sonhos E por favor, mente pra mim Que nunca vai me abandonar E por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito E por favor, mente pra mim Que quando diz que não me ama Estais a brincar E por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos teus sonhos E por favor, mente pra mim Que nunca vai me abandonar E por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito E por favor, mente pra mim Que quando diz que não me ama Estais a brincar Isso é homem, que ainda sou o homem dos teus sonhos E por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos teus sonhos E por favor, mente pra mim Essa aqui vai estourar de novo Com mim, mata Só ando na beca Estilo televisão Ando com aldas gatas Tenho vida de patrão Papai já me falou Tô liberado pra gastar E a porra só acaba Quando o dinheiro acaba Não vou mentir Que sou bancado Mas não vou negar Que seu playboy é do caralho Todo dia é parra O uísque tem gelada Garota nacional Vou te contar uma parada Como é que é? E a bichinha quer Carro pra andar Só roupa de marca Que eu compro na beca E o cara não precisa ser Ser um dos doze anos Só precisa ter O money na mão Só isso que elas querem Elas não cansam de falar Playboy que é playboy Tem que ter money Money, money Playboy sem money Não é playboy Tem que ter grado o ano inteiro Pra vigiar a baba nós E playboy sem money Não é playboy Vem, 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 vem Money, money Playboy sem money Não é playboy Tem que ter grado o ano inteiro Pra vigiar a baba nós E playboy sem money Não é Playboy Vem pra tocar, não para e vai Mais FM, bora Léo Felipe Vem com Carlinhos, pneus Alô, bordão, rodas e cica Universa Acessórios, grife e cica E eu só ando na P.K. estilo televisão Ando com outras gatas, tenho vida de patrão Papai já me falou, tô liberado pra gastar A farra só acaba quando o dinheiro acaba Eu não vou mentir, que sou bancado Mas não vou negar que ser Playboy é do caralho Todo dia é farra, o uísque tem gelada Garota nacional, vou te contar uma parada Assim comigo, minhas bichinhas, carro pra andar Só roupa de marca que eu compro na P.K. E o cara não precisa ser, ser um gostosão Só precisa ter, um homem na mão Só isso que elas querem, elas não cansam de falar Playboy que é playboy tem que ter money, money, money Playboy sem money, né playboy Tem que pegar no ano inteiro pra pichinha babar nós Oh money, playboy sem money, né playboy É pra tocar no paredão e vai, vai Money, money, playboy sem money, né playboy Tem que pegar no ano inteiro pra pichinha babar nós Playboy sem money, né playboy É pra tocar no paredão Vem cá, vai, vem cá, eu uso, vem cá, bora, que, que Universo Acessórios, Rorik, Eslova, mistura que eu gosto Bora, meu patrão, lá, viu, tá, Rorik, Eslova, moral Banca do Zezinho, bora, Rafael, F5, corredora de Chico Laureça E eu garanto, assine baixo, F5, corredora F5, corredora de Chico Laureça Romy Mata Isso é Romy Mata pra tocar no paredão A MC Pedriolho Sucesso O Romy Mata tá de volta e que fique bem ciente Os paredão tão comigo e que fique bem ciente O Romy Mata tá de volta e que fique bem ciente Os paredão tão comigo e que fique bem ciente Bora, des закalho a slightly ciente E aí se pegue ciente Bora, Patrick, mora, обязão pra São Paulo que eu tô chegando Bora, dentro da Oliveira, Clube Music, jota, guestsoni, São Paulo Paredão magnata, que bexiga show, chute do Jusão Bora Patrick, bora abrir a garrafa dos paredão Que o homem mata, tá chegando, hein Vem cá, vai, vem cá, eu uso o VK pra tocar no party Isso aqui eu vou mandar pra galera dos paredões de São Paulo Bora Patrick, bora Neto Oliveira, Clube Music Prepara aí São Paulo que eu tô chegando Vem cá, vai tocar no paredão, no paredão, no paranão Olha o seu peço Olha mamãe, eu sou formado e meio de esquina Tomando caçaça nos post em gasolina Mamãe, eu sou formado e meio de esquina Tomando pelos post em gasolina, vai Isso é homem mata, vem cá, vai tocar no paredão Assim E lá em casa tá uma confusão Mamãe quer que ele estude igual o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu um paredão no meu aniversário E agora como é que eu estudo? E agora como eu vou me formar? Porque as novinhas vão lá em casa me chamar Pra ligar meu paredão e tomar um anubá Mamãe, eu sou formado e meio de esquina Tomando caçaça nos post em gasolina Mamãe, eu sou formado e meio de esquina Tomando caçaça nos post em gasolina Olha mamãe, eu sou formado e meio de esquina Tomando caçaça nos post em gasolina Tomando caçaça nos post em gasolina Tomando caça nos post em gasolina Tomando caçaça nos post em gasolina Tomando caçaça nos post em gasolina Olha mamãe, eu sou formado e meio de esquina Tomando cachaça nos postos e gasolina VK, vai, VK Tomando cachaça nos postos com a menina, vai Vai, vai, vai Olha que eslova, mistura, mistura, mistura que eu gosto Para meu patrão, meu lampio Banca do Zezinho É pra tocar, não para e não, não para não Amigo Tony Santos, Império FM Olha o sumi, olha o balanço Olha a guitarrinha da maldade, bebê E tome atendimento Olha o baile de favela Fulim mata Dá pra tocar no paredão Bora, Léo Felipe, alegria, produções Mais FM de São Luís Isso é homem mata Pra cima sim comigo, vem Ela veio quente e hoje eu tô fervendo Ela veio quente e hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Eu não tô entendendo Mexeu com homem mata, mas volta pra cá Fortaleza é baile de favela E em São Luís rola baile de favela As casinhas tem baile de favela E os playboy tudo doido pra fazer amor com ela A Marcone é baile de favela É Lisa Maria, é baile de favela As casinhas tem baile de favela E os playboy tudo doido pra fazer amor com ela Mas ela veio quente e hoje eu tô fervendo Ela veio quente e hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Eu não tô entendendo Mexeu com homem mata, mas volta Vamos embora, vai! É pra tocar no paredão Ela veio quente e hoje eu tô fervendo Mas ela veio quente e hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Eu não tô entendendo Mexeu com homem mata, mas volta pra casa Fortaleza é baile de favela Aqui na Calcaia rola um baile de favela As casinhas tem baile de favela E os playboy tudo doido pra fazer amor com ela A Marcone é baile de favela Em Terezinha rola baile de favela Em São Luís rola baile de favela E os playboy tudo doido pra fazer amor com ela E ela veio quente e hoje eu tô fervendo Lá veio quente e hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Eu não tô entendendo Mexeu com homem mata, mas volta pra casa Vai, vai! Baile de favela Ela veio quente e hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Eu não tô entendendo Mexeu com homem mata, mas volta pra casa Vestindo os calçados Para sempre, meu amigo, vida, meus imazéns Calou, produções, valorias F5, corredora de seguro Meu patrão, Rafael Moral Prime Joias, bora, Conrado No meu carro agora tá assim, só tá tocando MPB Quem quer beber, chega pra cá Vai! Meu amigo Rodrigo Reis Tô escutando MPB Vamos cantar! Não tem jeito mais Acabou pra nós Eu jurava que seria um amor Pra vida inteira Não tem jeito mais Tudo se perdeu Só me resta agora aceitar Seguir o meu caminho Eu vou sair nas madrugadas Eu vou tentar te esquecer Vou afogar as minhas mágoas No som do meu carro agora Só MPB Tô escutando MPB Moda pra beber Moda pra beber As antigas do Zezé O forró do safado E as da Marília pra sofrer Tô escutando MPB Moda pra beber Moda pra beber As antigas do Zezé O forró do safado E as da Marília pra sofrer Amarilha é medossa Miserável Não tem jeito mais Acabou pra nós Eu jurava que seria um amor Pra vida inteira Não tem jeito mais Tudo se perdeu Só me resta agora aceitar Seguir o meu caminho Eu vou sair nas madrugadas Eu vou tentar te esquecer Vou afogar as minhas mágoas No som do meu carro agora Só MPB Tô escutando MPB Moda pra beber Moda pra beber As antigas do Zezé O forró do safado E as da Marília pra sofrer Tô escutando MPB Moda pra beber Moda pra beber As antigas do Zezé O forró do safado E as da Marília Canta comigo assim ó Tô escutando MPB Moda pra beber Moda pra beber As antigas do Zezé O forró do safado E as da Marília Pra sofrer Tô escutando MPB Moda pra beber Moda pra beber As antigas do Zezé O forró do safado E as da Marília Pra sofrer Carlinhos de São Luís Serrão me mata Ror que isso longa Mistura, mistura que eu gosto Escutando MPB Tomando voz Eslova Universo Acessórios Fora Cleuson Pra ir me joias É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que eu passo Paro e lembro de você A semana inteira Não tem bebedeira Eu fico em casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não Que não vai voltar Mas a semana passou Mas a semana passou O FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber Vou parar Te esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro Pra mim É, segunda-feira é, segunda-feira é, segunda-feira é, segunda-feira é, sempre com a Pagar, vou beber Vou parar Te esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro Pra mim Essa é pro alíno Curtindo um bale O bancadão Bale o do amor Bora, Ronaldo Nobre Sucesso Sou da noite O forró É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que eu passo Paro e lembro de você A semana inteira, não tem bebedeira, eu fico em casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não, que não vai voltar, mas a semana passou O FDS chegou, FDS quer dizer, fim da saudade de você Fim da saudade de te amar, vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer, fim da saudade de você Fim da saudade de te amar, vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Bora lua, grifícia Prime Joias, meu amigo Conrado Tof e frutas Bora força, o PHP Flex Tamo junto, pai Medical Odonto, pessoa em aparelho ortodôntico é Medical Odonto, aí eu garanto assim de baixo Quem não dá valor quando pode, quando quiser dar não vai ter Isso é homem, mata Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega nessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem, por fora parece tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Ah, por dentro eu tô sensacional Ah, por dentro eu tô sensacional Ah, homi mata pra trocar no paredão Eu tô sensacional Ah, homi mata Boa sorte sem mim, é isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaça, não é de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem, por fora parece tá legal Mas se você me perguntar, como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Eu tô sensacional Sucesso novo, Rony Mata Pensou que eu ia ficar mal, né? Pensou que eu ia ficar mal Eu tô sensacional Banda Anopa Tava fugindo da lixa, entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha, de roupa colada e melissa amarela Daí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, o chibu é me seguir Quando eu te olhei, eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Banda Anopa Tava fugindo da lixa, entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha, de roupa colada e melissa amarela Daí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, o chibu é me seguir Tava fugindo da lixa, entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha, de roupa colada e melissa amarela Daí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, o chibu é me seguir Quando eu te olhei, eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Não me larga que senão Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo o coraçãozinho com as mãos Olha só, tô eu aqui de novo Você não esperava que eu pudesse aparecer São quatro horas da manhã E o seu nome não saiu da minha boca De meia em meia hora eu falava de você Meia hora bem, meia hora mal Vinte e quatro horas de saudade Em um dia só Em um dia só Não me larga que senão Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo o coraçãozinho com as mãos Não me larga que senão Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo o coraçãozinho com as mãos São quatro horas da manhã E o seu nome não saiu da minha boca De meia em meia hora eu falava de você Meia hora bem, meia hora mal Vinte e quatro horas de saudade Em um dia só Em um dia só Não me larga que senão Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo o coraçãozinho com as mãos Não me larga que senão Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo o coraçãozinho com as mãos Banda Loba Banda Loba Olha o sucesso do DJ DJ E Tires Falei pra mulher Que eu ia lá em manhinha Mas eu fui pegar bichinha Cheguei no bar Todo envolvente Estilo transão Todo caliente Mas quando olhei pro lado Vixe Fudeu A minha mulher Apareceu Empurrando o garçom Chutando mesa e cadeira Deu game over Pra mim outside Deu foi briga Deu foi briga A minha mulher Deu em mina rapariga Deu foi briga Deu foi briga A minha mulher Até eu imitir nas menina Deu foi briga Canta Deu foi briga, a minha mulher deu em mim nas raparigas Deu foi briga, deu foi briga, a minha mulher deu em mim e nas meninas Olha o sucesso do DJ, DJ e Vicente, tá de luxo Falei pra mulher que eu ia lá em manhã Mas eu fui pegar bichinha, cheguei no bar Todo envolvente, estilo transão, todo caliente Mas quando olhei pro lado, vixe, fudeu A minha mulher apareceu, empurrando o garçom Chutando mesa e cadeira, deu game over pra mim que par nega Deu foi briga, deu foi briga, a minha mulher deu em mim nas raparigas Deu foi briga, deu foi briga, a minha mulher deu em mim e nas meninas Deu foi briga, cansa Deu foi briga, a minha mulher deu em mim nas raparigas Deu foi briga, deu foi briga, a minha mulher deu em mim e nas meninas Rapaz, se é sucesso eu não sei, mas eu não sei de nada Vai, vai, balança pro papai, não mete o paredão Hoje me disseram que eu tô bebendo demais Isso é uma calunha, que isso rapaz Bebo socialmente duas vezes por dia Procuro o que fazer, vai cuidar da tua vida Não deixa eu aqui, eu tô muito bem A vida é minha, não devo a ninguém Não vejo problema, bimbirita Agora escuta aí, o que eu vou falar Eu tô bebendo pouco, tô bebendo pouco A inconfundível Swing major, não dá salme pra mim Ai, o meu planeta Hoje me disseram que eu tô bebendo demais Isso é uma calunha, que isso rapaz Bebo socialmente duas vezes por dia Procuro o que fazer, vai cuidar da tua vida Não deixa eu aqui, eu tô muito bem A vida é minha, não devo a ninguém Não vejo problema, bimbirita Agora escuta aí, todo mundo vai cantar Eu tô bebendo pouco, tô bebendo pouco De dia, bebo um pouquinho De noite, só mais um pouco Eu tô bebendo pouco, tô bebendo pouco De dia, bebo um pouquinho Eu tô bebendo, olha o suco que vai De manhã, bebo um pouquinho De noite, só mais um pouco Tô bebendo pouco, tô bebendo pouco Essa é só pros cate azer, vai E tamo junto, vai Ei, não dá só um aí pra mim Olha, sucesso Ele cruzou, viz pai Vixe, vai passando o swing Na sua rua, maior DJ Eves Seresta de luxo Vai comendo, seu doidinho Leve a seresta de luxo 085-81-12-21-81